Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de visita guiada e narrada da Vila Ipanema Imobiliária. Hoje estamos aqui em Niterói, no bairro de São Francisco, nessa linda casa, um lindo casarão de quase 500 metros quadrados de área construída, na rua Roberto Augusto Morgado. É uma região só de casarões, de lindos casarões. São ruas fechadas com segurança 24 horas. Essa é uma casa de quatro quartos, são sete banheiros, tem uma área gourmet, essa área de piscina linda e uma surpresa que eu vou deixar para daqui a pouquinho. Tem uma casa, já vou dizer logo de uma vez, tem uma casa na árvore. E para tamanho não é só para criança brincar não, tá? É para adulto brincar também. Vamos lá. Então vamos começar por essa área social aqui, essa área social privativa da casa, com esse muro bonito de era, uma ótima piscina, ela começa rasinha do lado de lá. Ela está com a tela, né? Mas ela começa rasinha do lado de lá, vem ficando mais funda, não chega a dois metros de profundidade na parte mais funda. Do lado de cá nós temos um chuveirão. Ali em cima nós temos a área gourmet. A casa da árvore está lá em cima, já já chegamos lá. Deixa eu acabar de mostrar essa parte para vocês. Gosto muito de muro de era. Dá uma sensação de sítio, né? De serra. A casa toda muito silenciosa, clara, arejada. Temos vista aqui, inclusive, aliás, é um detalhe interessante. Temos uma visão eterna para o parque da cidade. Deixa eu passar aqui para o lado de cá. Para vocês verem outro ângulo aqui, já vou mostrar o visual. Reservatório de água, aproximadamente 30 mil litros de reservatório de água. Aqui não falta água de jeito nenhum. Lá ao fundo, a montanha é o parque da cidade de Niterói. Bairro de São Francisco, né? Muita casa bonita. E essa aqui, tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vamos lá. Então temos o chuveirão. Vamos acessar aqui a área gourmet. Toda a casa cercada de lindos jardins com paisagismo. Ok. Chegando aqui, nós temos um lavatório. Temos um lavabo molhado. Já, já eu mostro. Mas vamos pegar essa parte aqui. É uma parte para receber os seus convidados, seus amigos, família. É uma área gourmet. Além da churrasqueira, temos um cooktop de cinco bocas. Dá para colocar forno. Tem um suporte para micro-ondas ali. Espaço para geladeira duplex grande. Uma boa bancada em L. Cubas de aço inox. Muito legal. Temos uma sauna vapor. Ela está aqui como, meio que como depósito, né? Mas é uma sauna vapor com banquinho. Tem umas prateleiras de mármore aqui. Para botar sabonete, shampoo, né? Para auxiliar aqui a parte de sauna. Temos um bom box blindex. Um chuveirão para atender aqui. Lavabo molhado. Temos o lavabo lá da casa em si. Com esse piso bonito em ladrilho hidráulico decorado. Legal. Outro ângulo aqui também com vista lá ao fundo do parque da cidade. Subimos mais um nível. Chegamos a esse... É mais uma área gostosa da casa, né? A casa tem esses ambientes de jardim. Olha esse aqui detalhe. Um cantinho completamente independente da casa para ler um livro. E eu vou chegar para trás aqui para mostrar esse detalhe inusitado aqui. Olha só. Olha ela aí. É uma linda casa na árvore. A escada boa de acesso. A escada linear com corrimão. Tem tela para criança. Muito legal. Toda cobertinha. E subindo essa escada. Olha só que legal. Uma verdadeira casa na árvore. O proprietário até me contou que na hora que ela foi pensada, né? Na hora que ela foi encomendada, não era para ser simplesmente uma casinha de bonecas. E sim uma casa para adulto também brincar. Olha só que legal. Tem um espaço muito bom. Janela, porta. Tem essa varandinha. Parece um chalé na serra. Outro ângulo aqui de dentro. Muito legal. Aqui no caminho para a piscina, né? Entre a casa e a piscina, temos mais esse jardim. Mais esse platô aqui com esses lindos jardins. Lindos jardins com paisagismo. Mais uma área aqui sugerindo um deck, né? Com esse piso em porcelanato. Sugerindo tábuas corridas. Cantinho do balanço. Uma informação legal. O acesso direto da rua até a sua área da piscina. Tem um acesso independente lateral. Isso é legal. Se o pessoal estiver chegando da praia e quiser ir para a piscina, não precisa passar por dentro de casa. Na entrada da casa, nós temos esse belíssimo varandão frontal aqui. Com uma vista. Um detalhe bonito das madeiras aqui, né? Com vista para o parque da cidade também. Faz três ambientes. Temos esse início que é um hallzinho. E temos essa área aqui com uma boa mesa. Um laguinho com peixes e uma cascata. Tem um deckzinho. De pastilhas, né? Um deckzinho que também atende como banco. É, o hall de entrada é praticamente um varandão, né? Vamos lá. Salão. Ali tá o acesso independente. Se você quiser ir direto para a área da piscina, jardins, né? Sem precisar passar por dentro de casa. Vamos lá. Deixa eu vir aqui para o canto para mostrar esse salão. Salão para três belos ambientes. Pé direito alto, mesmo com rebaixo de gesso em parte dele. Notem que é uma altura muito legal. Temos aqui o ambiente de living e TV, né? Um bar enorme. Fiquei sabendo, inclusive, que o bar consta na escritura da casa. Muito legal. Uma curiosidade. Tem essa bela bancada em mármore. Um espelhão ali, vidros... Prateleiras de vidro temperado. Aqui um detalhe madeira trabalhada. Quem souber me dizer que tipo de trabalho de madeira é esse, eu agradeço. E não é um barzinho, não, tá? É um barzão. Olha só a largura dele. Ele é enorme. No futuro, se você achar que ele é muito grande, quiser diminui-lo um pouco, fica à vontade. Tem uma copa de apoio com pia. Aqui são armários. Bons armários para dar um suporte para a louça, né? Vamos para a sala também. Sala de jantar. Temos aqui uma mesa para seis lugares. Dá até para colocar uma maior, dependendo da sua mesa. Mais lugares, né? Dependendo da sua mesa. Tem um janelão enorme ali com vista para o laguinho na entrada da casa. Outro ângulo do salão aqui. Temos um mar split bem grande para atender. Hall da escada, com essas portas estilo francesas, de correr, com vidros jateados. A escada linear muito confortável. Aqui embaixo ficou um oratório, ficou um cantinho de oração. É um hall de distribuição, onde temos uma porta de acesso lateral. Pode ir direto para os jardins, pode sair direto também, para despistar aquela visita indesejada. Olha só que legal essa parte do lavabo. Deixa eu só mostrar outro ângulo aqui do hall de distribuição, do hall da escada. Ali acesso à cozinha. Ficou um vazadinho aqui com um nicho iluminado, né? Foi-se um santo. Mas fica a seu critério. Pode usar para decorar como for. Temos uma boa bancada em mármore. A bancada do lavabo. O lavatório fica do lado de fora, com essa área decorada. E o reservado aqui, com ventilação e iluminação naturais, do chin higiênica. Mesmo padrão de portas estilo francesas, com vidro jateado de areia. Normalmente eu deixo a cozinha para mostrar o final, mas já vou mostrar de uma vez. Porque além dela ser enorme, ali atrás tem uma surpresa muito legal, que já já eu mostro para vocês. Então vamos começar aqui pela cozinha. Cozinha tem uma boa mesa para o café da manhã, refeições rápidas, com quatro lugares. Espaço para side-by-side grandes. Dá até para colocar uma side-by-side, mais um freezer. Ou duas geladeiras duplex, mais um freezer. Uma bela bancada, né? Forma aqui uma península com o fogão embutido, a coifa. Uma janela ali. Ali tem um detalhe legal que já já eu mostro. São ótimos armários, armários planejados, armários tipo de alvenaria, né? Então isso é armário para a vida toda. Quando você moderniza, você acaba só trocando as portas, as prateleiras internas. A coifa industrial leva até lá fora, né? Do lado de lá temos mais armários. Do lado de cá ainda tem espaço para mais duas geladeiras, se quiser. Bom, aqui voltando é o hall da escada, mas por que eu mostrei a cozinha logo de uma vez? Só mais um ângulo aqui. Porque quando você chega aqui na área de serviço, até a área de serviço é linda. Olha isso. Aqui nós temos uma pedra que a casa foi toda construída sobre rocha. Isso é muito legal, questão de estrutura, uma construção muito sólida. E aqui nós temos, quando chegarmos à suíte master, vocês vão ver, nós temos um mezanino ali, que é uma ponte, na verdade, para um outro acesso, um acesso independente lá para a parte de jardins, de piscina. Então temos essa parte aqui que você pode fazer mais um paisagismo. Essa pedra tem a iluminação especial aqui. E temos a lavanderia, que é muito espaçosa, o tanque está aqui, tem uma boa bancada de apoio. Telefone não, para de tocar. Tem um espaço para máquina grande. Depois pode até fazer um esquema aqui, botar duas máquinas. Bastante armário do lado de lá. E o acesso independente de serviço, além de uma dispensa do lado de cá. Vou fazer a volta olímpica aqui, na entrada lateral, independente. Ali está a frente da casa, aqui está o hall de distribuição. Vamos subir as escadas. Temos um guarda-corpo aqui de alumínio, com detalhe em vidro. Para quem tem criança, pet, pode pôr tela também, se quiser. Chegando aqui, temos mais lustres de cristal. Temos lá no salão, esses aqui. Não sei se ficam. São negociáveis, assim como todos os móveis são negociáveis. Então vamos lá. Galeria de circulação do segundo pavimento, para entender a geografia do imóvel e distribuição dos cômodos. Galeria de circulação, tem um guarda-corpo aqui, inclusive com cobogóis de vidro. Pé direito alto aqui também. Lá nós temos um escritórico, já chegamos lá. Vamos lá. Primeira suíte. São três quartos, sendo duas suítes aqui, sendo uma delas a master. Então eu estou na suíte master. Primeiro quarto, que tem um banheiro exclusivo para ele. E é a primeira suíte, que não é a do casal. Mas olha só o tamanho dessa primeira suíte, que não é a do casal. Ela já tem um tamanho enorme. Temos uma cama aqui em size, sobrando aqui. Dá para botar duas até, se quiser. Muito espaço, se quiser fazer um ambiente de home office, completamente independente do dormitório. Janelão até embaixo, aquele janelão que você não precisa efetivamente chegar até a janela para ver a vista. Deixa eu mostrar a vista, inclusive, né? Parque da cidade também. Nada de barulho de trânsito. Impressionante. Luzinhas de leitura. Antes de chegar ao banheiro, temos um walking closet para atender essa primeira suíte. Espaçoso. Armários planejados dos dois lados. Bastante gaveta, cabideiro. E o banheiro da primeira suíte. Uma boa bancada em granito. Água quente na pia. Um box enorme. Dá até para colocar uma jacuzzi ali no futuro. Daquelas mais quadradinhas, né? Ou até redonda. Ventilação e iluminação naturais. Voltando, então, aqui pelo closet. Só mais um ângulo. O único quarto que não é suíte. São duas suítes aqui. Ainda temos mais uma terceira suíte, que eu vou mostrar para vocês, que é lá no primeiro pavimento. Eu vou deixar para mostrar no final da parte íntima. Vamos lá. Então, temos aqui o quarto, que não é suíte. Ele é o menor quarto, mas de menor ele não tem nada. Muito pelo contrário. Ele é um quarto muito espaçoso. Temos uma cama queen size. Ela está sobrando aqui. Ótimas. Uma ótima bancada de trabalho estudo. Prateleiras. Ótimos e profundos armários embutidos. E uma charmosa sacadinha independente, que está dividida aqui com... Está dividida com a sacada, que também atende a suíte master, vista para o parque da cidade também. Para atender esse quarto, temos um banheiro. Esse quarto tem um banheiro exclusivo. É esse banheiro social bem grande, com uma boa bancada em granito, água quente na pia. Põe os armários sob a bancada, as portas com detalhe em vidro. É um box bem espaçoso. Ventilação e iluminação naturais. Ok. Entrando nos domínios da suíte master, notamos que ela é enorme. Temos uma super queen size sobrando aqui. Notem o espaço daqui do dormitório. O espaço que sobra entre o pé da cama e a marcenaria planejada do lado de cá, com gavetas, portas. Sacada independente. É a mesma sacada do quarto, que não é suíte, né? Ele está com essa divisória muito charmosa em madeira. É uma trilissa. Se eu tiver falado besteira, por favor, me corrijam. A princípio é uma trilissa, né? E temos mais armários ali de alvenaria. E não para por aí, porque a suíte master, apesar de ser enorme e ter a sacada, ela continua por aqui, aonde acessamos o banheiro. O banheiro tem uma boa bancada com duas cubas, água quente nas duas, sistema central de aquecimento de água, né? Temos armários sob a bancada. Aqui temos um nicho com prateleiras em vidro temperado, espelhão. Outro nicho do lado de cá. Mais uma bancada decorativa. Ventilação e iluminação naturais. E aqui, completamente independente, temos o reservado com a parte de banho, né? O vaso está aqui. Temos uma jacuzzi separada do box. Box bem espaçoso, com duas duchas, cada um com o seu misturador independente, para temperar a água na temperatura que quiser. O nicho para produtos de banho, também com ventilação e iluminação naturais. É um banheiro muito bonito. Não para por aí. Vamos entrar, então, no walking closet da suíte master, que ele tem um tamanho ótimo também, está super planejado, de ótima marcenaria. Aqui tem uma porta grande de armário. E não para por aí. Deixa eu só mostrar mais um ângulo do closet. Não para por aí. Aqui temos um espelhão para auxiliar na hora de se vestir. E um espaço de home office, que a princípio está atendendo aqui a suíte master. Essa é a janela que a gente viu, que dá ali para o hall da escada, né? Que eu mostrei para vocês do lado de lá. Então, está aqui um espaço de home office. Ele pode ficar com acesso independente, ali pelo acesso à parte de piscina, de jardins. Temos uma boa bancada de trabalho, estudo do lado de cá. A área split também para atender, né? Estante, janela, trazendo bastante ventilação e iluminação naturais. Então, ele pode atender tanto a suíte master, quanto um acesso independente, que se faz através dessa ponte. Olha só, que eu mostrei para vocês essa ponte. Não sei se vocês vão lembrar, tem rede. Ela está até levantada aqui para facilitar mostrar para vocês. E nós temos aqui a visão aérea da lavanderia e da parte de cozinha, né? Onde eu mostrei aquela pedra linda, aquela parte toda planejada. Então, só para vocês entenderem aqui, chegamos na parte lateral de acesso independente, acesso direto para a parte de piscina. Vou mostrar, então, a suíte de hóspedes. Ok, o quarto, quarto e terceira suíte é uma senhora suíte de hóspedes. Fica no nível térreo. Então, se algum dia alguém precisar de acessibilidade, não quiser subir escada, alguma coisa do gênero, tem uma suíte aqui no andar térreo, no nível da rua. Então, ela tem ambientes, tem um ambiente aqui como se fosse uma biblioteca, uma copa de apoio, com frigobar. Temos o dormitório, que é muito espaçoso. Temos uma cama Queen Plus, um pouco maior que uma Queen Size padrão. Temos um depósito enorme aqui, ar split, quente e frio. Aquecedor e ar-condicionado. Ótimos e modernos armários embutidos. Marcenaria planejada do lado de lá. Ainda tem uma bancada de trabalho e estudo, né? Mesinha de cabeceira planejada. Ah, deixa eu mostrar aqui. Aqui temos um grande depósito, com iluminação interna. É uma parte de tipo pilotis, né? Da casa, que ficou um grande depósito. Dá pra fazer uma boa adega, protegido do calor. Muito legal. Esse quarto, essa parte toda aqui, pertencia à área da garagem, tá? Então, eventualmente, no futuro, se três vagas de garagem for pouco pra você, você precisar de quatro, cinco vagas de garagem, você pode desfazer esse quarto, que olha só o espaço. Dá pra fazer uma academia de ginástica aqui, botar aparelhos, fazer uma academia particular, uma área de yoga. Muito legal. Apesar que o que não falta nessa casa é espaço, né? E o banheiro, é uma suíte, né? Então, um banheiro completo. O banheiro completo, com uma boa bancada em granito, cuba de cerâmica sobreposta, nicho pra produto de banho, box, blindex, e ventilação e iluminação naturais. Não vou abrir pra não devassar a privacidade dos moradores, mas aqui nós temos um grande maleiro também, que dá um bom suporte pra casa. É um espaço multiuso aqui. Excelente pra suíte de hóspedes, ou pra aquele filho adolescente que quer sair de casa, quer independência, né? Uma forma dele ficar, ou dela, ficar em casa ainda, com total privacidade. E a garagem com um grande portão eletrônico. Temos duas vagas pra carros grandes aqui, mais uma vaga pra um carro pequeno do lado de lá. Vamos lá. Temos mais um grande depósito aqui, sensor de presença, e ótimas dependências completas de serviço, onde temos aqui o dormitório, com ótimos armários embutidos, cabeamento pra TV, e um banheiro completo de serviço, com a bancada de pia, em granito, box blindex, ventilação indireta ali para a garagem. Fácil colocar split aqui também, se tiver quem durma. É isso aí. Lembrando, pessoal, que a todo momento dos nossos vídeos, você pode dar uma paradinha, tirar do modo tela cheia, e acessar na descrição a todas as informações pertinentes ao imóvel. Valor, valor de condomínio, IPTU, metragem, garagem, entre outros detalhes. E, é claro, o link da Vila Ipanema Imobiliária. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar no link, não deixem de assistir aos outros vídeos de visitas guiadas e narradas da Vila Ipanema Imobiliária. E até logo! Vila Ipanema Imobiliária. Vila Ipanema Imobiliária. Vila Ipanema Imobiliária.